O trabalho manual, que pra mim é a minha essência, das minhas tias, bordadeiras, lavadeiras, manicures, costureiras e tal, toda essa essência que faz a minha vida, não é romântica. Não, eu olho pro trabalho manual como algo que o sustento do que você faz tem a proximidade com o teu estar no mundo, com o teu próprio corpo, o teu corpo está diretamente envolvido naquilo ali. E isso pra mim tem uma informação da labuta, se apresenta, senta pra escrever, sabe? De tipo, eu trabalho em casa, mas eu me apresento pra escrever. Não é aquela coisa que eu acho que tá garantido, muito pelo contrário, e eu gosto dessa sensação de pensar que não está garantido. Pode ser que não role, o resultado de fato não importa. O que importa é o seu passar por dentro daquilo, sabe?